Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar e eu sempre evito falar sobre Luiz Castro aqui no canal desde sua saída. A gente comenta alguns detalhes, mas por ele fazer parte do passado do Botafogo, eu sei que tem muitos torcedores aqui que idolatram, eu já vi aqui nos comentários muitos torcedores idolatrando Luiz Castro pelo trabalho que ele fez aqui no clube e em respeito a eles eu evito dar a minha opinião sobre o técnico. Porém hoje, novamente o Luiz Castro falou sobre o Botafogo e eu vou fazer das palavras do André Rizek as minhas. Primeiramente vou ler aqui, vou colocar para vocês na tela, essas falas do André Rizek. Para quem não está por dentro do que aconteceu, novamente o ex-técnico do Botafogo e hoje técnico do Al Nasser dos Emirados Árabes, ele disse algo sobre o Botafogo, eu vou ler as aspas dele aqui. Eu tive uma relação muito forte com a torcida, ondulante, porque não esqueço do estádio naquela final da Taça Rio, não me esqueço desse dia e jamais esquecerei. Na minha vida como treinador de futebol, jamais esquecerei um dia que todos do estádio, além de terem colocado uma faixa me mandando embora, pedindo fora Castro. Todo o estádio me insultou, todos em couro. A exceção de algumas pessoas, estava ali uma coisa claramente montada. Ninguém vai ao jogo se não for para ver sua equipe ganhar. E as pessoas não foram lá para ver sua equipe ganhar. Porque a equipe ganhou, ganhou bem, se entregou e o estádio insultou sua equipe e seu treinador. Foi uma relação ondulante, mas foi muito marcante nesse dia para mim. E ele continuou respondendo se teve impacto em relação à sua saída do Botafogo. Teve impacto? Sim. Não vou dizer que não. Não sou hipócrita. Assim como não sou hipócrita de dizer que a vinda para o Al Nasser foi um salto na minha carreira para outro patamar, para trabalhar com jogadores de seleção. Se um dia quero uma seleção nacional, tenho que trabalhar com jogadores de seleção. Eu tenho como objetivo um dia chegar a uma seleção. Foi uma decisão muito, mas muito difícil. Tinha uma relação muito forte com os meus jogadores. E tenho uma relação muito forte com os meus jogadores. Podem interpretar como quiserem minhas palavras. Tenho uma relação muito forte com o elenco do Botafogo. Gosto muito deles. Eu vou ter que, nesse vídeo, fazer uma coisa que, às vezes, é me controlar para não falar certas verdades. Primeiramente, vou colocar aqui o que o Rizek falou a respeito disso. Luiz Castro afirma que vaias em final de Taça Rio pesaram na saída dele do Botafogo. Jamais esquecerei. Aí o Rizek falou, então por que não saiu antes do brasileiro começar, meu caro? Dava tempo, foi vingança, compreensível sair pelo dinheiro. Mas esse papo, exatamente. Todas as vezes que o Luiz Castro fala alguma coisa, tem sempre uma desculpa em relação à sua saída. Agora, ele quer falar que o que aconteceu, depois de péssimos resultados, o Botafogo jogando uma patética final de uma Taça Rio contra o Aldax, sendo que, no primeiro jogo, suou 10 litros para vencer a partida ali na final da Taça Rio, ele queria o quê? Que os torcedores comemorassem o título de uma Taça Rio no estádio Newton Santos? Será que ele estava esperando que a torcida gritasse fogo, 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 depois de ter ganho a Taça Rio? Não, Luiz Castro. Ali o torcedor estava machucado, meu companheiro, pelos resultados que estavam acontecendo. Pelo Botafogo ter sido eliminado de um G4 do Campeonato Carioca, onde você tinha um elenco superior ao Voltaço. E você não conseguiu ficar à frente do Voltaço. Você não conseguiu ficar à frente do Vasco. E você ficou fora de uma fase final do Campeonato Carioca. Você quase foi eliminado, Luiz Castro, na primeira fase da Copa do Brasil. Você, contra o Magadranes, não conseguiu vencer essa partida alguns dias depois dessa Taça Rio. O que estava acontecendo anteriormente era um trabalho ruim, que graças aos seus jogadores virou um trabalho bom e também ao seu trabalho. O Botafogo teve uma grande arrancada no Campeonato Brasileiro, mas você queria aplausos. Luiz Castro, eu te agradeço pelo começo do Campeonato Brasileiro, pela arrancada que o Botafogo fez. Mas eu vou falar por mim. Eu sei que eu vou ser criticado por muitos aqui, que eu sei que ele tem muitos fãs. Mas eu não quero ver você nunca mais dirigindo o Botafogo. Porque você, ao invés de falar, vim pensando, como você falou na outra parte ali, beleza. Pensando em dirigir jogadores de seleções. Você tem todo o direito. Ninguém é obrigado a ficar no clube. Você tem o direito de sair. Mas querer culpar o torcedor do Botafogo pela sua saída, isso é algo que minha vontade era falar as palavras aqui no canal. Mas eu não vou falar em respeito a você que está acompanhando esse vídeo. Como o Rizek falou, foi vingança. Você esperou o momento certo de se vingar da torcida e dá a impressão que foi isso. E olha que o Rizek conviveu com você durante toda a Copa do Mundo. Então, senhor Luiz Castro, deixa o Botafogo, esqueça o Botafogo um pouquinho. Todas as vezes você tem que falar do Botafogo e você vai e dá uma pancada no torcedor. O torcedor tem todo o direito de se manifestar. Igual eu falo aqui, o torcedor só não pode tacar nada em campo. Mas o que aconteceu em volta redonda? Eu estava lá no estádio. O torcedor estava machucado. Machucado. O torcedor viu no mesmo estádio o Botafogo sendo eliminado para a portuguesa. Viu o Botafogo suando para eliminar a mesma portuguesa em uma semifinal da Taça Rio. Viu o Botafogo na primeira partida contra o Aldax. No mesmo estádio o Raulino de Oliveira. Surrando para ganhar, mas na segunda partida ganhou bem. Aí você queria que o torcedor comemorasse o título da Taça Rio. Que você fosse aplaudido. Aê, Luiz Castro, você é foda. Não. O torcedor não iria fazer isso. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que vai discordar. É a última vez que eu falo sobre Luiz Castro aqui no canal dessa maneira. Mas hoje tinha que ser falado. Mas hoje tinha que ser falado sim pela postura desse cidadão. Eu falo por mim. Falo por mim. Tiago Franklin, torcedor do Botafogo. Sou jornalista, sim. Mas hoje estou falando como torcedor. Eu não quero ver o Luiz Castro nunca mais vestindo a camisa do Botafogo. Nunca mais eu quero ver o Luiz Castro colocando essa estrela solitária no peito. Nunca mais. Nunca mais. Não aceitou uma vaia da torcida depois de um trabalho pífio no Campeonato Carioca? Você queria comemoração naquele título, Luiz Castro? Faça mil favores, né? E meu querido amigo Lucas Vertaim finalmente recebeu o seu barco, né? Que foi patrocinado pelo John Textor. Estou colocando aqui as imagens para vocês poderem acompanhar. Ele chegou hoje, né? E o nosso grande atleta que faz parte ali do remo do Botafogo, que está em busca da sua vaga olímpica e também de uma medalha de ouro no Panamericano. Teve esse presente chegando. Teve essa grande novidade chegando. O Lucas merece demais ter uma entrevista maravilhosa para mim lá no resenha. E quem não assistiu assista que vocês vão entender o que é um atleta olímpico. O que é um cara que realmente quer fazer a diferença como um atleta. E ele deixou um recado aqui para a gente falando sobre essa novidade. Falando sobre o que ele está conquistando. Então, Lucas, boa sorte, meu amigo. Estou na torcida por você. Eu tenho certeza que esse barco vai te ajudar demais. E o barco foi batizado de Estrela Textor. Então, vejam aí as falas do Lucas Vertaim. Boa sorte, Lucas. Boa sorte, Lucas. Bom, fala, galera. Eu sou o Lucas Vertaim. Vai todo mundo correndo do fogão. Eu venho aqui diretamente na minha viagem de ônibus. Só vou passar aqui para agradecer esse momento que foi emocionante receber o meu barco. Do John Textor, do Montenegro e do nosso presidente, do César Melo. Estou muito feliz, eu tenho certeza que vai fazer total diferença na minha preparação final. rumo aos Jogos Panamericanos. Vamos buscar aí uma batalha inédita para o ouro que não vem há 36 anos. Então, assim, muito obrigado. Vamos com tudo. O Botafogo não para. Segue o líder nas águas, no campo, no ar, em todos os lugares. A gente não para e a gente vai buscar o ouro em tudo. Tamo junto. O Botafogo já está em Belo Horizonte para a partida de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro. O técnico Bruno Laje não relacionou o Bastos, né? O jogador ainda está ali se adaptando, entrando em ritmo. E ainda o Angolano não foi para uma partida do Botafogo. Vamos ver se na partida da semana que vem contra o Corinthians, talvez ele vá para o jogo. Vamos aqui aos relacionados do Botafogo para esse jogo de amanhã. Todos os jogadores do Botafogo ali à disposição. Somente aqueles que estão fora por um longo período como o Rafael e também o Patrick de Paula não foram. Gabriel Pires, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De resto, todo mundo ali à disposição do técnico botafoguense. Deve escalar, até mesmo, na minha opinião, Lucas Perri. Eu acho que ele deve ir o Andy de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. Meio campo com Marlon, Tietê e Eduardo. Nas beiradas, Júnior Santos ou Segovinha e Vitor Sá. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. Esse é o Botafogo para amanhã superar o Gramado e também a boa equipe do Atlético Mineiro. Vamos lá, pensando em mais uma vitória aqui nesse campeonato brasileiro. Estamos juntos, meus amigos. Desculpa o desabafo no começo do vídeo, mas essa de hoje não deu para suportar. Eu não tenho sangue de barata, tem hora não, para aguentar certas coisas. É para aguentar certas palavras e ver certas palavras. Ainda mais quando o assunto é relacionado ao Botafogo. E as pessoas querem se vitimizar em cima do maior patrimônio que o nosso clube tem. Do patrimônio que aguentou todas as porradas durante esses 30 anos aí. E a nossa torcida. Não, ninguém vai se vitimizar em cima da nossa torcida. Ainda mais naquele momento. Naquele momento, o torcedor tinha todo o direito de xingar e criticar quem quisesse. Estamos juntos. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles.